Música Pra essas group eu falo no love Pente estendido na minha glória Rechei de ice, meblante e chocolate Ela me chupa, engole Todo sempre alucinado Vendo vultos e demônios Dentro do meu guarda-roupa Peça pra explodir os neurônios Hey B, você sabe que eu não ando bem Muitos problemas, não vejo ninguém Drop, drop o pico de cordeiro Se eu jordar, se ela vem misturar com bom pé Pra mim já dizê pai Pra mim já dizê pai Vendo na melhor fase, e eu pis na minha rose Armação da quartier Ela pede que eu não pare Quebra dois balanços, pinto fumaça Pente de acrílico, furando a cara Tô de carro, bicho igual piloto no Oscar Sempre nessa tua senha, mereci um Oscar Pra essas group eu falo no love Pente estendido na minha glória Rechei de ice, meblante e chocolate Ela me chupa, engola Sempre carburando essa planta Tomou todo meu lente, depois se faz de santa Virando colden na minha fanta Viciada em pus, viciada em grana Essa fulha é uma droga, mas ela me alivia Carburando raste Ela é minha princesa, mas também minha vadia Salve é singue, salve, protege os meus biches Salve é singue, salve, protege os meus biches Pra essas group eu falo no love Pente estendido na minha glória Rechei de ice, meblante e chocolate Ela me chupa, engola Você sabe, só vou de gelando, sempre topado A verdade me visita 552 Eu posso, porém, não, pente do 7002